Tele e Zaga, a live começou, eu assisti Tem um boi matando aqui Que dia, a live queira O que é isso? Hum Hum Não soco Você deu a primeira cidinha, a primeira cidinha, faz ele correr de onda assim Vamos ver esses burros, de vida Como é que desgraça é essa, velho? Acho que o nome aqui é terra, acho que o nome aqui é terra, acho que o nome aqui é terra, e outro de vocês eu acho, e outro de vocês eu acho, e outro de vocês eu acho, que é uma coisa que eu digo, oi? Ah peraí, 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 peraí... Beleza, fala aí. Você está trabalhando? É, você trabalha muito, você trabalha. Digitação. Por que? Cúria, mano. Hum? Cúria. Hum, entendeu. Na cúria, pai, na cúria. Cú nini? Faz ditação para quem? Correio, pô. Não, ditação do que? Correio, pô, acabei de falar. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Tataataata Ah 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 O que é isso? da comida pro infeliz desbraço faz meia hora que esse pokémon ta com fome ai se não da comida pra ele acabei de dar o sushi pro cara tem que ficar dando até ele ficar cheio é só você apertar no foodzinho pra ver se ele ta com fome ou não vou dar um exclamação food porra essa é um kingdra tu não tem dex da kingdra na vida tem 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 que ir lá pra buscar o gordin quem é o gordin tem que ir lá nos tentaculo desgraçado deixa aqui não pegar tristão você catou o bagulho sem catar a quest eu cheguei lá menina você quer pegar é era fácil cru e 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 como ele já saiu não deve ter nascido ainda isso aqui dá ficar com fogo na bunda ou cê fica no canto ou cê fica no outro meu irmão e 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 Nessas coisas não, eu prefiro um ataque que vai aumentar realmente o ataque Aumenta Aí você fala o que você quiser Os meus eu procuro seguir realmente as coisas Se é ataque eu boto ataque, se é boost eu boto boost Meu torterra mesmo, ta mais 34 com boost 4 Não vejo diferença nenhuma Se tivesse com ataque ta bem melhor Você não nota diferença porque Crescente, agora vamos supor assim Você vai literalmente, vamos supor... Comprar um drop zero, sem reus nenhum e vai no Outland Solta tudo o combo dele Agora vai lá, coloca o mais 50 Solta tudo o combo dele Você vai ver que o dano que você deu antes O dano que você deu com o Outland É totalmente diferente Ah isso ai é óbvio Mas ta falando em questão de Eld Não de boost É a mesma coisa O que o boost faz? Aumenta dano E defesa Dano e no caso nem defesa, é dano e life Quase nada É o que eu to falando Aumenta Mas quase nada Comparado Ao ataque Ele praticamente não mexe muito Não entendi Não entendi Não concordo Se entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Esse teu golem ta mais quanto? Meu golem ta mais 20 Um boost 4 Certo Certo Beleza Eu vou te passar ele depois E você vai O que eu to falando Caralho aliás Não entendi Eu entendi nada O viado falou na hora Não pois eu mato Vou botar aqui o BCG Opa O que que? Ele vou botar aqui Opa o dano eu vou começar a fazer projetos vou comprar isso que vou tentar catar o shiny cool catando o shiny cool, dinheiro na caixa, evoluir para shiny cruel e foda-se antigamente era o shiny mais caro do jogo hoje em dia, naquela época que nós jogava não tinha o dano shiny e era mais caro do jogo sim, era mais caro do jogo agora não não, do serve o mais caro e sempre foi o mais caro é o Alderside no minimo assim rebentando na verdade o mais caro é o Marowak não, mas do servidor aqui era o cruel que na época não tinha ainda o Machamp era só a cru que tinha tirando ele que o cara que comprou não vai vender era ela todo mundo era louco para pegar ela tinha o shiny sim sei louco Machamp tinha o shiny Machamp lógico ele foi o terceiro a catar o shiny Machamp porra isso era caro eu não sei se tinha ligado no Machamp e era só up só é e hoje em dia só sou desup mesmo hahaha ai carai seria da puta ainda concorda hahaha eu não ia falar não ia falar não ta eu não ia falar não não presta atenção eu comecei a jogar você era a 150 eu continuo jogando você é a 150 eu não sou a 750 não não a base né base média base você é de 140 a 150 você já chegou a 157 55 57, eu morri e voltou sozinho hahaha entendi ó filha da mãe ainda não lembro dessa merda mas foi diabo foi essa época que eu morri é o problema que eu fiquei travado eu morri em 5 e 7 e morri ai aconteceu, eu morri uma vez e outra 5 e 4 você lembra? 5 e 4 você não viu? 7 então tá ligado né? eu lembro de 5 e 6 é então, porque esse acabou do Ruxai não pensava de fazer Ruxai eu cheguei a fazer mais do DKK é e o pai Faline e o viado Henricano e me matando hahaha o cara falando assim, pode usar aí de grana, celular é não, eu tô tirando não, não, tô ligado tô ligado, tô ligado mas eu fui na Outland, parça mano, a pluma inteira mano era a coisa mais gostosa via essas coisas aí que ela parecia soltar canabi batendo de mim já deixava um pokémon drogado mano e a Itália 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 não, mas até hoje é assim velho e a Itália e a Itália e a Itália e a Itália e ainda é assim porque o Renato viu quando eu tava usando tropis eu quase não dropei stone e logo o tropis tava com look 5 eu fui fazer aquela opada ali pra terminar pro 48 hoje de tarde foi 3 stone seguida viado e essa plume nem look tem essa desgraça não sei que ela tem não mas sei que ela tá catando stone pra porra tá até um bug eu acho que é agora tem que aumentar o regen dela depois aí tá com regen 2 e poison 4 cara eu acho que eu vou investir no poison dessa bicha aqui ela sim já tá espancando pra caralho imagina quando eu aumentar o poison dela eu falei que você tinha um poison 7 a 12 pra cá assim desde aquela época não é na época eu tava jogando mas também não tinha grana né e nem queria gastar mais com isso aqui mas é do poison 6 pro poison 7 não faz tanta diferença não muda 5 só de diferença de um pro outro 5% tá ligado aí geralmente a galera só bota o poison 7 só pra excitação pra ser ah eu tenho que quero mas poison 6 já bate quase igual 6 pis bota um cronometro na tela galera bira Acorda capim loucura Opa Eu quero entender por que ele ta batendo com o mané que não ta batendo com o eletro O CD é level alto mesmo O CD é level 105 Ah tá O CD é level 105 Ah tá Cê ta que level? Eu senti Quase 102 Nossa Bora juntar né Solta esse puto ai Nossa Passiva Caralho Cê vai ter que ter o electric wire também O electric wire é um puto também Tu é doida Electric wire é muito forte Ele foi buffado Ele tem mais duas Ele tem mais duas O electric wire O cara evolui de electric wire Ou de electric wire Ou de electric wire Não tem um CD de level 105 A passiva dele já é ativada O cara É isso que vai passar Não Não Ele tá apagado por nós Mande ele pra mim deixa ele Pode jogar aqui Que lhe Que lhe lixo Que lhe lixo Que lhe lixo De boxe aqui Pera ai Vou matar ali Vou morrer Jogar ai Vai jogar pokemon ela mesmo? Vai jogar pokemon Como é que porra é essa mano? Como é que porra é essa mano? Como é que porra é essa mano? Se Se é feito o magneton Que evolui pra magnemite Tipo o electric bus pra electric wire Ou se do electric kid pro electric wire Ah então vamos Ah então vamos Já Já joga ele Pra electric wire já viado É o mesmo skill acho O mesmo level skill Deixa eu Deixa eu ver aqui Não compensa Não compensa Não compensa Ele guardar Usando Usar O Coisa em uma net Eu não tenho Uma electric wire Uma electric wire É muito mais forte Ah mas não deve ser forte Pra não conseguir usar né viado Ele também não consegue usar Como é que eu mano? Eu não Hã? Ele também não ta conseguindo usar Usar o que você fala? Mas isso que porra Eu acho que É tudo level 100 Os dois são level 100 Os dois Electric wire e Electric boss é o mesmo level Level 100 Eu acabei de olhar aqui Fih Olha na dex ai Que você deu ai No bagui Level 100 os dois O shine Que dá sei lá 150 Electric wire é o mesmo level E é bem mais forte Nando Moscou agora hein Nando Porra 300 anos de curso Hã? Pai Respeita Não vai ter história Vai História História Meu Entendeu Né? Hehehe Né? Hehehe 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 Ele tava matando, mas se ele dropou da crua, o giant rubi que ele me disse Só que eu acho que ele vendeu Ó as cdzinhas subindo no parque cê Nós estamos vendo aqui, só umas pedrinhas subindo Bem que podia aparecer, né? Aí ele só vira e mete a pistola na cara do dono, vai dormir se ela dá a punta Cata os... Mãe, nem fudendo Nessa desgraça eu tenho aqui 200 dela É especial no rio, mano, puxar o shiny, vou puxar Hum, teu cu Tu ganha então mano, é sério? Hum... Essa daí não puxa shiny não fi, isso aí é só dratine E leva... Senta aí cara, leva aqui e puxa o shiny dela Eu nem sei, tem que lá no aplicativo Qual leva e começa a puxar shiny dessa isca aí Olha aí o capim de loucura Eu não Eu não Eu não Eu não Porra Tem alguém que tá com a Transmagicard que Fins, ó O pai já tá com os cintas que fiz É, ele tá vacilando aí Tem alguém ronzinho de dedo aí, mano Tô rolando, diabo, vou pegar o bagulho aí, eu vou ter que matar ele Olha, eu mato ele, cê pega ele Ai, cara Vou pegar o bichão lá e puxar Ó, peguei Ó Ó, sabe o que a diga fazer? Hum? Eu ir de Shedinja Se eu ir de Shedinja eu vou lá sentar Dink E o Pais C é plantando de... de... Eu não tenho que ir de Shedinja e eu tenho que ir de... Tiplose Tiplose Não, nem Tiplose, mano Tem que ir logo de... Porque se eu pegar 110 eu vou aguentar lá, tá ligado? Sim Sim Pega Mas Tiplose não dá muito mais dano, né Ele... ele puxa todo mundo pra cima dele, bate ele e marca o véio na cara Eu pegando 110, o que que eu vou fazer, véio? Mata a agência dinossauro Fazer um furo bom de 2 a 0 Então eu vou entregar a Cássia Eu vou ter a Cássia de X, que aí eu vou já quase... Doze Aí o que eu vou fazer? Cássia de Pan Cássia de Pan Cássia de Pan Fazer um furo, faz 2 a 0 Fazer um furo de xarizá Fazer um furo de xarizá Aí o pai não fala assim tchau e tá Eu vou vender essas duas mas eu tenho que a Cássia de Pan Mas eu vou ter a Cássia de Pan E não sei o que é isso que vai fazer aqui no chup, chup, a minha vez, chup, é o cu. E aí eu fiz isso agora? Ha! Não é, não é, não é. Isso aí ele já faz, antes de 15 dias. Ele quer novos desafios. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Os caras já olham assim, vim pra ele. Ah, é. Só digo uma coisa. Não é só o P.L. se o cara baixar aqui com um carro de mil. Ha, ha. Aí fudeu. Ei, viado! Ei! Eu assisti outro filme novo do Pokémon, é, Mewtwo Contra-Ataca. Caralho, que filme foda da porra! Ha, ha, ha. Muito forte, muito forte. Mewtwo muito forte, véi. E ele querendo competir com o Mew. Eu disse, caralho! Só que eu dormi e não assisti o duelo, não. Ha, ha. Ele perde. Ele perde. Eu sei, Mew é mais forte. Pô, mas o viado tem um puta dano, viado, na moral. Porque o Mew é como se fosse... O Mew original, o outro é a cópia. Então, já... Nunca que a cópia vai ser mais forte que o original. Nem que ele conhece a cópia, tá ligado? Mas nem é não. É o clone dele. O Mew é inocente. Ser inocente, ele não tem noção do próprio poder, tá ligado? Ele faz tudo de cadeira. E por isso que o Mew fica bravo, porque... Como é? Porque o Mew, o Mew, ele não tem noção do outro, tá ligado? Nenhum dos dois tem. Não, não, não. O outro tá começando, o Mew 2 tá começando a ter noção, que... Porque o Mew 2, ele tem todo o poder que ele tinha, tudo que ele conseguia fazer, ele fez... Até a parte antes dele começar a duela com o Mew, ele tava descobrindo as coisas ainda. Tanto é, que... Ele tinha acabado de sair da equipe Rocket. Ele tinha acabado de sair da equipe Rocket e aí começou a ter uma noção do que ele fazia. Aí com... aí... Aí eu assisti... Até quando ele começa a... A jogar coisa no Ash. Aí o Mew faz uma bolha lá e salva o Ash. Aí ele começa a correr atrás do Mew, meter no skill e o Mew só fazia teleportar e sair da... Da... Dos ataque dele. Aí depois eu dormi. Você assistiu a hora que o... Não, você não assistiu a hora que o Mew tá... Aí... Aí os dois, no começo, nenhum dos dois... Como é... Nenhum dos dois sabe a noção. Porque o Mew fica dormindo debaixo d'água. Sobe, voa, brinca e depois volta. Mas você viu com o Mew, o Mew, o Mew, o Mew, o Mew? O Mew, o Mew, o Mew... O Mew, o Mew e o Mew? O Mew, o Mew, o Mew, o Mew. O Mew, o Mew, o Mew. O Mew, o Mew. O Mew, o Mew começa a ficar com as coisas fundas assim, não vendo. Aí o Mew, o Mew começa a chorar e me traz tudo desespero, tá ligado? Aí que os Pokémon próprio, tudo começa a chorar e me traz tudo... Eu já não assisto o maior filme, já sei o final do filme. Não, assisti só porra. Agora teve um que eu assisti, eu não sei se foi filme, eu não sei se foi... O Sol e Lua, não sei se foi... O Zialola, eu sei que eu tava assistindo lá. Aí... Tinha um guardião, só que tinha um lá que parece que era cópia, que era do mal. Eu tava tomado pelas sombras, era do bem, mas eu tava tomado pelas sombras. Aí o Ashe da vida morre. Aí, não sei que porra faz lá. Aí um dos guardiões do cristal roxo lá, consegue trazer Ashe de volta à vida, parece. Ou eu... Tá ligado? Ou não? É o Lua. Que eles tão numa montanha lá, tem um cristal lá que ele tem que pegar pra ser o cavaleiro, não sei das quantas, que vai salvar não sei o que. Aí tem um treinador lá, que... Ele deixa a pena dele lá. É... É... Tá ligado? Pronto. Que aí o Ashe morre lá também. Só que o... O Lunala. O Lunala. É isso aí mesmo. É o... É o... É o... Por isso que no outro char que eu fiz, eu botei o nome de Solgaleio, que era Solgaleio e Lunala, tá ligado? Os dois pokémon. Do... Lendário. Que o Solgaleio parece com um pirauá aqui, tá ligado? Olha o que o parça falou aí. Ele comprou ali, ó. Os caras não conseguem ficar sem dinheiro, né? Aham. Os caras somam. Tem que iniciar, vamos fazer LUT caralho. É, LUT caralho. É... O LUT tá feio, só que ninguém comprou. Aí é foda não. O que que você tem que analisar? O resto, os caras que ganham, tipo... Três vezes, seis vezes em cima. O que que é das nossas mãos? Você tá iniciando, você precisa do dinheiro. A gente tá iniciando. Eu não vendo. É o valor alto. Eu posso vender no valor alto. Eu não dá. Vocês vão ver o que dá o contrato. Você não tem valor de um dólar. Uma marca que você sabe que eu vou voltar. Eu vou vender a 600, que o valor vende rápido. Sim. Entendeu? Então, tipo assim. É uma caixa de... De 5. Pedido no... De 5. De 5. De 5. De 5. De 5. De 5. Ajeita esse microfone que fica cortando direto o tempo todo. Como é que tá cortando direto, eu tô deitado na cama, né? Eu nem vejo. Filha da puta meu. Quando você deu tudo em escolar. É um gostinho. Não, eu não fico não. Pois é. Você não tá ligado? Meu coração tá quase escondido. Essa forma de dar o peito, essa da... O coração é grande? Na verdade não, ele tá enchendo. Tem que fazer exercício físico, filho. Não, eu tô fazendo o que mais, eu não sei muito de falar o que é não, mas eu tenho noção de pensar. Tem que fazer exercício físico pra ver se começa... Eu tô com pressão pra não ficar de aberto. Não, mas você toma aí, é... Eu tomo pressão, é o... Ih, não, não. Eu tomo... Quatro, né? Caralho! Dois... Deixa eu pegar o cachinho no meu olho, eu não sei, eu tô tomando de cabeça. Eu tô de lufagem, não é uma treta assim. Não, lufagem... Ah, sei lá o nome do filme. Não, lufagem... Não, lufagem... Não, lufagem... Não, lufagem... Você tem que fazer exercício físico, velho. Esse exercício físico... Diminui muito as doenças. Eu andava 15 minutos, filho. Não, não, 15 minutos. Vai tirar mais, pô. Ah, velho... Tá bom, ele não viu um exercício. É... Mas tem que... Tem que fazer mais exercício, velho. Agora... Com a quarentena aí, velho. Mas eu tenho que ter em casa, velho. Tem que andar no rio. 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 E... Tem que andar no rio. Tem que andar no rio. É, coitado. E ele tá nem escutando mais. Ai, foda mesmo. Ai... Eito, que é da área da saúde e tá ligado com a minha mãe, né? Hmm... Acho que eu vou pegar isso, Satanás, logo. Hum... Quanto que tá o valor? 160K? 150 e pouco já Tá doido? Tô ficando puto já É doido pra aumentar o preço Num dia que tava 180 eu tava sem grana pra comprar diamante Aí quando eu compro os barcos de baixo eu ia pra 150, tá ligado? Se eu não tivesse comprado eu tava em 230 É desgraça Nossa mano Eu tô doido pra saber a resposta do bagulho lá, tá ligado? Nossa, imagina se dá certo Já era Já era Também tô sentindo Sim A cabeça se estima O pai ajuda Só falar Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Que nós 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 sobe juntos Eu sei que tá forte Mas porra aí sim Eu nem botei foto na minha Twitter lá Porque eu não sei velho Até o O negócio do banner lá Não sei o tamanho do banner lá Tá sem foto Aí tá bem atrapalha né? Porque ninguém quer ver um cara que não tem foto né? Eu tava tentando velho Eu tava tentando velho Eu já vi uns caras que botam uma foto como se fosse um bonequinho, tá ligado? Tem uns bonequinhos bem da hora, tá ligado? Tem uns bonequinhos bem da hora, tá ligado? Com fone Tem uns que parece que fica se mexendo na terra, tá ligado? Que é de um aplicativo aí Eu tentei colocar mano, não consegui Aliás É a foto deles Como se fosse um 10zinho, tá ligado? Manja Eu já vi uns cara Tem até um programa que faz isso Mas eu não lembro Eu fiz uma vez Mas eu não lembro do pai não É que eu vi um cara uma vez A foto dele era ele mesmo Só que em desenho animado Tá ligado? Com fonezinho e tal Eu entrei no site Tinha lá um bocado de SPARP Aí o cara escolhi Mas Não era Não era Eu, tá ligado? Era só uns personagens que tinha lá Mas tipo Eu quero Tá ligado? Aí ficava massa Eu tava tentando fazer isso Aí não consegui E deixei pra lá Tu consegui Tu me fala velho Tu queria fazer isso Tá ligado? Aí ia ficar show Eu tenho que olhar o tutorial Que eu não lembro Fiz Fiz Muita coisa não Não tem um pouco É Quase hein Que céu Ah Doeste lá Mas não é shine não Não Mas nem precisa lá Pra lá pra o bichão Pra lá pra um papo de bicho Né 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 É bom que tu vai upar também Tu tá ganhando mil e poucos aí Dependendo do bicho que tá matando Não Eu quero pegar no par Eu quero pegar no par Eu sempre tento ele Eu não Pegar só Pegar Pegar Hum Vem Caralho O O Agora eu sou O que? Do Ray-Bowat Que isso? Ray-Bowat A roupinha do Ray-Bowat A roupinha do Ray-Bowat tava mais bonita Mas todas as primeiras roupas são feias Olha aqui a minha primeira roupa Ué Vai tomar um cubinho pra lá Aí a segunda é que é bonitinha Aqui só tem duas né Essa aí também Ih Quero aí É É porque essa roupa aqui não tem animação não Mas tipo Deixa eu ver É essa aqui de cat Ó Como é que tá ligado? Ah é aquela roupa aí É catou 15 pokémon Ele 115 pokémon Ele dá essa roupinha Aí tem essa aqui Que eu acho que ela deve ter também Não tem muita crítica não? Não Eu não tenho não É Tem coisa melhor que eu sei porra Aí é A do pescador Essa aqui é mais massa ó Nego drama assim Bota exclamação taunt Igual botei só que tudo minúsculo Aí se a roupa tiver animação Ele faz animação Ele faz animação da roupa Essa aqui eu não sei se tem Essa não Essa aqui não tem não Ah tá É Essa aqui tem? Tem Ah tá Aquilo ali já é A animação da roupa A orelhinha dele ó Tá vendo? Sem orelha Ih não tá indo Tem que esperar ó Sem a orelha Sem a roupa Só a roupa normal Tá ligado? E a orelha E a orelhinha com os pezinhos Entendi aqui em casa A gente pode falar Pesa de ponto Será que já comprou um negócio ali Pra pagar tudo Essa aqui será que tem? Não Não tem Nossa que ridículo Essa é do Do Harry Potter que tem uma Coisão grande Ta ligado? Não tem roupinho preto não Mulher preto não Ah essa aí é a cor que cê bota A do Coringa A do Coringa A do Coringa também não tem Não Outros outfit porra Não só essa daqui Ah não A do Marcos Esse moreninho Não só também é essa Não Não mas porque Essa aqui foi a cor que eu botei É a cor A roupa é a cor que cê bota A cor da pele É a cor da roupa não Então cê muda a cor do boneco Com qualquer fio Qual que é o de fio? Não A cor da pele A cor da pele não A pele é você Essa daqui é Essa aqui eu mudei A cor da pele Muda a cor da pele que eu quero ver Bota amarelo Deixa eu ver aqui onde que é Não tem como A cor da pele é uma só É Base de 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 Ah é É isso mesmo Olha a pele Olha a pele É Ih tem animação Sim É É Taunt exclamação Taunt É foi o que eu falei pra ele fazer Eu não fui ver ele que não Ai tem uma pequena Ai tem uma pequena Ta pequena tem uma animação Sim Sim Mudou a cor de novo Cê Não tem uma cor Cê ta botando uma cor aleatória Ai ta mudando só a cor da roupa Sem ser maiúsculo Tudo menos Tem uma animação Tem uma animação Que faz com a mãozinha Chapeão É agora irmão Teire Zaga Tem uma animação E aí É agora animar pra esse aqui Mete a mão no chapeãozinho Para moer Para moer Então cê tem que pegar Antigamente tem que pegar a animação Tinha que pegar a animação de cada roupa Agora eu não sei como é que faz Cê já vem Cê aqui atrás Tinha um NPC que não se pegava a animação da roupa de pesca Ta ligado Eu não sei Ah não sei agora se tem Isso ai ficou legal Ta parecendo um Vegeta Que é isso? A minha é essa daqui ó Ta parecendo roupa de Tibia mesmo De K-knight E o Max O Max O Max O Max O Max Criou uma continha Pegou a animação E vazei Do Tiba Do Tiba Do Tiba Do Tiba Ele Ele O 3 Colegas dele Retardados Do Elemental Sumonando File Elemental E o parça Do Cortou foi tudo Que? Do Tiba E o parceiro dele sumona Um esqueleton Hum Aí foi que surgiu um homem Deve ter criado, entendeu? Porque ele pode A parede mental Ele é um esqueleton Ele é um esqueleton Hum rapai, tinha 5 na live ainda agora, agora tem 4 haha vou botar a música na live também se verdade os caras precisam de uma música vou botar a música aqui nossa, vocês vão estragar o bagulho com essa música de vocês a menor a menor hahaha é, ali é bom tá tocando tá tocando né tá tocando tá tocando tá tocando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Eita desgraça. O teu bagulho errado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou no banheiro aqui. Vamos lá. 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 Ah, mas é a Twitch, a Twitch tava caindo mais cedo. Bora, nem vai construir, nem vai poder ter, vias lá, tá travando pra caralho. Ixi. Grupo de gente, então, pelo amor de Deus. Caraca, tu botou embaixo do bagulho o Instagram, subscribe, profile, donate, não. Tu vai ter que me ensinar a fazer isso, doido. Isso eu faço, porra. É só colocar o link. Aí embaixo, colocar o link nessas paradas. Aí na live, vou pro Instagram, meu Deus, meu Deus. Eu tô vendo a tua live. A tua live tá como se tivesse uma névoa na tela, tá ligado? Tá, eu sei tudo lá. Ah, desgraça! Satanás! Mano, eu meio sem querer diminuir o tamanho da tela aqui. Merda. Todas minhas coisas da tela aqui. Todas minhas coisas da tela aqui. Ficou tudo junto, tudo caralho. Que merda. Olha a câmera ali, que lixeira, velho. Olha se ful. Caralho, mano. Para um pouco aí, pode falar rapidão. Qual foi? Essa música aí me deu uma vibe de MSN, parça. E ele foi, porra. Acabava MSN aberto. E deixava só tocar as músicas bravas, parça. Gostaram da minha play, não foi? Gostaram da minha play... A minha playlist, porra. Caralho, aberto. Eu tô comendo essa planta, eu tô comendo essa planta, assim, de mim. Eu achei que não ia puxar Eu vou ligar mais do celular Uma porra, uma função do caralho Ué, liga, pô Eu acho que tem que ligar E eu vou ligar por aí Eu não quero mais Eu não quero handle com você A ver É... É... É, tá mostrando tipo Num chatzinho que eu uso do restream yo Tá mostrando quatro pessoas Na Twitch, só que no meu OBS Só mostra duas pessoas na Twitch, tá ligado? Pode sair lá Ai caralho Olha aí já Nossa Taca aí, taca aí Vou atacar agora É Janguru Janguru Vai Tô chegando aí já, ok? Chegou? Quaaai Só faltou mais uma voltinha ali Só faltou mais uma voltinha ali pô Né Ai as ideias, faltou mais uma voltinha maravilhosa aí Só faltou uma voltinha mais pra esquerda de novo ali Tchau Tchau O... O... O Nando já tava preparando um xingamento ali Tchau 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 Vamos ouvir a música da coisa e vamos ouvir a brinca do som, acredito. Abre o som de vocês. Tem ele. Zaga. Tem ele. Caraca, olha essa música. Essa música tá me empolgando. Amanhã quando eu for o barro pra ter essa música, eu só pra... É bom, né? Né não? Né? Né. Né? Imagina essa porra mais 50, certo? Imagina ele mais 70. Imagina ele mais 70. Imagina. Ah, tem como uma bagulha pra cobrir o chat dele também. Pra ele não cadê as suas conversas mesmo. O que? Tem um pau seu negócio. Eu gosto de ver. Ah, essa aí é fácil. Isso aqui é só o cara vir aqui. Dash trava. Jogou aqui em cima. Travou. Aí. Viu agora? Quero ver. Quero ver aparecer chat da conversa ainda do Zap Zap. Olha aí. Não, cavalo. Hum. Ah, deixa assim mesmo. Pô, não tá pra cima aqui véi. Vão fazer porra nenhuma. Vão voltar pra cima de novo. Vão voltar pra cima de novo. Vão voltar pra cima de novo. Tô lembra dessa música? Tu lembra dessa música? Tu lembra ou não lembra? É o funk do Titanic... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-N-I-C-T-T-A-N-I-C-T-A-N-I-C-T-A-N-I-C-A-N-I-C. Porra, não quer dizer que você não lembra da música? Tem um tempo né? É antigo, mano... E aí há um vou para eu pertei o o eu o que qual foi eu É só o musicante pra ligar Nééééé... gostando véi? É, é, é É... é uma hora dessas músicas ai tio Nossa é? Caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A sério que o Nado teve esse trabalho todinho só pra... Deixar tudo pintadinho assim Aí quando não for mais tarde... Que isso véi? É verdade Tá explicado porque ele tá jogando essas coisinhas aí Tem um brazinho ali, Viadó? Não... Na minha frente aqui, eu joguei na minha frente Pô, abriu a hora aí, mano, na moral mesmo Foi? Abriu a hora aí... Você tá falando que tem três caras me assistindo, véi Tá aberta, cara Tá aberta Não... Só tu e te dizer, tá falando que tem três caras me assistindo Aí quem vai olhar tem ninguém Aí, deve estar aberta? Eu tô aqui no lugar Pô, que desgraça é essa, véi? Ah, agora... Eita peste Ai, peguei o pokémado aí, eita desgraça Seleza Porão Um 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 Toto Um 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 né você não fica lá pra matar ele sua cara barra mod se teu pc roda dom eu baixei ele só que o piratão craqueado né que eu nem ia pagar os descontos pra baixar um jogo lançamento olha o nado chegou um cara de shiny butterfly oi oi ah tá falou de novo ai oi oi não sei falou outra coisa antes disso oi 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 como é o 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 Que... Nossa... O cara tá me chamando de comédia Hum... Desaspeito... Desaspeito... Mano, se eu moro perto de um cara desse aí... O cara me chama de comédia, eu vou na casa deles... Nossa senhora, eu pulo lá dentro e revinto, filha da puta Eu falo, cara... O cara é um 7x4 aqui... Tá aqui há dois meses fazendo... É... Vamos disputar na moral, quem ganhar, ganhou O cara tá com o Shine dito, viado... Ele transformou num Electroid, Shine Electroid Caralho... O cara tá com água, velho, tá? Ah, o Shine é que ele tem que truja, ele só vai explodir mano, já... Eu não tenho medo de fazer... Não, pô, mas vai... Ele já tá dentro da ela já... É, mano... Só vai explodir... Ele tá aqui, pô... Caralho... O cara leve um 7x4... Ah, se eu tivesse meu Tropical... Será que com o meu Armadan Steel, consigo bater melhor do que com a Plume? Ah, não é um lugar definitivo, né mano? Então eu vou botar o Vençal... Ele é voador... Ele é elétrico, velho... É elétrico? É elétrico? Dá o vântula... É... E aí... E aí... Pô filho da puta, tu vai voltar aqui, filhô! Não, anda a gente ficar aqui e vai vazar um caralho... mandou mandou vim aqui o caralho vai entrar no jogo aí vai vim aqui comprei briga com o cara tua não fi mandei o cara vazar chamei de palhaço mandei rar para fora tá aqui vim agora você vem para dar caixa também tá me treinando cara eu rebou o suat meu morrante teu eu acho que cê clicou em mim não ele é natura mesmo fala de novo não escutei não tu tá de megana que mata megana não mata megana a upa vem vem 130 mano eu vou proporcionar o que antes sou o malef o cara o cara solou gerson flora com chandelure é bom eu tô indo de chamei cruz pra uma experiência triste mano se pode matar lá de mate chamei não se vai para melhor do que mate ou não é também cê vai pergante vai trepar né é eu vou de chamei cruz pra minha primog né partiu então eu me mato eu tô ligado tamo nos aérecos óbvio se eu poplar já hum deixa o poplar já senão cê já vem dando dano que eu vou explodir o boi e cê só arrebenta ué mas deixa ela não fica azul não 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 mas eu dei sim eu vou botar esse maluco pra correr daqui ai me conta ai pô como é que tu morreu eu tava fazendo uma quest lá umas quest desgraçada lá morri como é o que eu vou trazer como é o que eu vou trazer como é o que eu vou trazer tem um olho até de lembrar disso acho que 3 cara que eu quero trazer 3 ah ele não é igual tô sem blaze o cara meteu vamo disputar na moralzinha quem ganhar ganhou deu a tomate no cu rapa que não é assim de moralzinho caralho oi 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 da oi 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 é mas se se ele não fica online aqui como é que ele faz a quest e esse maluco só vai ter essas horas porque tava até agora e não tava até agora e ele não tava online eu falei que vai demorar um pouco eu matei ele era 23 23 24 tem mais ainda uns 6 minutos pro gringo caralho ele ta ali só esperando pra dar whole loot e self eu vou mandar Filing Romp, Earth Power e Explosion se é um destróbio mas ta em PP senão a maior parte do dano é GG aqui tem 7 skill de electric eu vou mandar moral pra vocês esquece skill de stun barça vai dar de dano fudido é rapaz eu não lembro não qual que é não todas elas dão dano e além de dano duas delas dão dano em stun também mas é isso aqui ó caralho eu achei que o bagulho tava nascendo cacetando nóis a la tropa outra filha da puta nossa melhor pra mim ter botado o nome Dano KS Aí é cheio de nego aqui O maluco ta só esperando ali, eu acho que ele deve ta rindo Se confiando no Shine Electroide ai Qual é o tempo para não ser sério ai? Faltando 5 minutos Ah gostei, e ai também né? Já dá ai, cola ai Cola ai Mas já fez a barreira, ele trouxe e ele não passa Uhum E já os... É só pra fazer aquela barreira fudida Porra, ai sim E já reserva fudida Caralho O maluco se fudeu agora Mano, você tem noção do... Que bem 100 vezes É um tempo de 10 já né 2000 2000 2000 Eu to com 4000 4000 4000 Caraca Vou juntar 10k de progresse das 4 E ai eu vou colocar direto no BB Eu fiz 10k de grand ball Eu não me engano Eu fiz 10k de grand ball Eu não me engano tava aqui Adivinha quantos volta o GM tem aqui compreensada Adivinha quantos volta o GM tem aqui compreensada Um Um Tem em torno ai de umas 80 só ali de volta 71 Fih o pai é bom de cálculo parço Não me engano Quem mudiu Os bichos tava pesquisando o pai já óbvio Sim Descisei ele Mas isso é desde ontem Porque hoje eu quase nunca tem Que desgraçado Que desgraçado ele trocou o Stony filha da puta Falei pra você que ia dar merda essa parada ai de deixar assim Ué já mataram o Stony Ué já matou Mas foi a primeira vez mano Na hora que eu tava sozinho lá em baixo E alguém nasceu verdão tu ali né Ué Ué Caralho Se mesmo que eu matasse ali ia cair pra ele Se mesmo que eu matasse ali ia cair pra ele Ué acho que se O bicho desgraçado ele também Ué Se Tem Tenta a cu Mano tenta a cu Tem Tem Oito isca ainda Então vamo ver né Um Cai aqui Isso é pra Gerrante Mas eu vou trocar pra ser muito doido É Ei mas Quase que o O KS deu certo Vei Eu ainda falei pro Nando Vai dar errado Vai vim azul A gente ta muito em cima A Aquela vez que eu fui não ficou tá ligado É Eu acho que ele tava muito longe pra ele ficou de boa tá ligado A gente tava meio que em cima já do bicho aí ficou azul O bicho já veio direto do meio né Foi Primeiro que o Herodacto nasceu no campo Já nasceu quase no meio do bagulho Ai fudeu Ele só foi lá Deu roloot E botou selfie Subiu Bater vive Desceu Já era Já era Agora é o melhor horário assim se começar por ingresso Ah Uh É Ele só saiu Desgraça Hahahaha Vamos começar por ingresso aqui rapidão tá ligado Desistiu Desistiu Imagina, o maluco tá dois meses tentando, o Nando passou um dia aqui tentando, aí chega eu, chega aqui, bato no bicho, mata, caiu o Old Ember, porra! Hum, milhões, é isso aí, o fóssil, imagina essa desgraça bustada. É bom, ela, ela incise, a bustada tem mais de 60, hum, é, mas se tiver com um Adam ainda sobe mais, sobe, sobe sim, sobe daquele Adam lá, que ele fica só com os esqueletos invandos, assim, vando, caralho, pás, olha isso, pás, já juntou, nossa, pás, Qual foi? Mano, já foi uma bag de 44 de junho já, de por inglês. Porra! É agora, hein, teve! Zaga! Tem três aqui ainda, Kami. Se não rolar, você vai ter que ir lá, mano. E aí, uma 10zzinha? Bora, 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 bora! É que se o Adam não fosse dormir, rolava até um Shinnok e tal, ó. Mas se bate aí, quer dormir agora, velho? Tá sombria, sabe? Quer lascar nós? A última é isso, tem que ser nessa, tem que ser nessa. Eu vou até jogar nessas duas aqui também, só para limpar o baguinho. A gente vê esse Shinnok. Aí você faz a dele que é Shinnok. Porra! Morri! Nossa! Como tu morreu, velho? Mano, por self-destruction, velho! Vê se vai matar por inglês e morrer! Nossa! Ô! Você quer pescar as iscazinha Shinnok aqui? É, não sei o que é. Porra! É, então dá bom. Eu ia botar umas isca fodas aí. James e Jesse e Lurie. Cadê? Partiu o DZ? Bora, pô. Shinnok e Lurie já posso usar de novo, mano. Tá, mano. Oi? Já posso usar meu Shinnok e Lurie de novo. Morri. Caralho. Furei. Furei. Ih, agora fudeu, porque eu não posso usar nem Sight nem Sight. Furei. Caralho. Sou... Menossaur. É de gelo, velho, pô. Menossaur é só pra lá, pô. É, então já... Gelo já era pra mim. Gelo miou. Não posso usar... Tem nada de comer não, pô. Magma, sei lá. Não. Eita, pô. Ele tá me atropelando pra mim também. Ah, eu tenho um Raul. Não, cara. Ah, fudeu, mano. Ah, fudeu, mano. Lá vai apontar Dark aí. Lá tem Jinx, Dreamer, pra pô. E aí, fudeu. Acho que eu não tenho nem um Book Dark aqui não. Não tem nem o Chief, pô. Não. Chiefs não comprei não, essa desgraça. É fraco demais. Ele também não gosta não, né? Eu tinha ele, só que me roubaram. Eu peguei ranço dessa desgraça. Ah, ele leva pedra também. Pedra é bom, pedra é bom. Viado, eu sou natura. Eu não tenho um Pokémon de pedra. Ah, eu tenho um Torterra. E por que de pedra que você precisa, pô? Ah, pô, qualquer outro. É pedra, fogo e... Tá, igual. Mano, de pedra eu tenho um Torterra aqui. Não, é o Grounds, pra ver. É. Pois é. Eu acho que eu peguei na pedra aqui, mano. Não vou ter... O Camerox só tem um mais zero aqui, mano. Se quiser levar... Não, era de fogo, né? Mas... Era de terra, né? Não era de terra não. Ah, esse fiado aí tem o Rampardos e o Gachamp que... O cara tá com gosto não, né? Não. É, galera, não dá pra. Joga na mão do pai. Gachamp, não sei o que não é que eu sou foda, cara. Eu tô na sua frente, cara. Eu tô na sua frente, cara. Eu sei, cara, vem de fora. Acho que... Não consigo blocar a dica de alguém, então. Rapazinho, mais dois, dá três dias. Mais oito? Já dei trade, já. Não aceita, né? Se você não aceitar, não vai. Como aceita se eu já te mandei trade? Aceita o trade, parça. Você mandou o trade, ó. Você quer aceitar o item que eu tô te enviando. Pera... Ah, peraí. Eita, cara. Eita, porra. Não, é porque tava em outra tela o trade. O Gachamp vai ter, né? Ele é legal. Ele é legal. Não tem bilhões só, porra. Não, ele tem Sudowoodo, Gachamp. Ah, leva o Sudowoodo. Não vai fazer nada lá o Sudowoodo, Gachamp. Eu achei que o Gachamp era água e terra. Não, o Gachamp era água e terra. Não, o Gachamp era água e terra. Foi de forma água. É, é um Sudowoodo também, mano. É alguma coisa no ciclo de Sudowoodo. É só pedra, é só pedra, é só pedra. É. Caralho, o Gachamp é feio pra porra. Caralho. O Gachamp é feio pra porra. O que? 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 1 под jantar. Cole! O que? Note ele! Claro, porque é falta de engenharia da forta! Puxa, velho, aquele ano é foda da ponte. É que nem eu falei para você, pra mim não contente muito o que agora. Porque eu não uso, mano. Eu tenho que ser pelo menos um 150 para colocar ele. Pelo menos um mais 10, sei lá, mais 20. Porque não vim estar muito na hora. Ah, é... Pode dar o duxar. Não, não, o que eu quero dizer é assim, usar ele. E eu sei que eu vou usar todas as redes, tem que ser no mínimo um 110, sei lá. Ah, eu não sei mais como é que é essa linha de vida aí, velho. Eu sei que eu sei que eu sei que três, tá ligado? Eu sei que eu sei que três, então eu não tenho... Se eu dou um, eu não uso ainda porque eu não uso todas as CDs dele. A maioria dos Pokémon é assim, eu uso as CDs. O CD é mais para tudo que é uma porta, ele quer ter cinco. Porra. Ah, eu entrei tudo liberado, tá ligado. Esse viado tem essa mania de ficar... Ah, eu tenho voz agora. Vai tomar no cu ele, nem olha os bagulho. Se foder. E eu não tenho o Carrapossa. Carrapossa é caro, velho. Vem cacau. Vem cacau. Vem cacau. Vem cacau. Vem cacau. É, mas tu... Tu tem... A conversa aí. Oi? Esse viado aí tá reclamando que é caro, mas ele tem uma conversa boa, tá ligado? Então... Ó... O Pokémon recebe menos dano de golpes super efetivos. Isso é uma das passivas dele. A outra passiva... É... É... É que o Sudowoodo e o Agron tem. É... Se ele morrer, ele não morre. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. É, mano. Ele pra mim fazer... Veneno, né? Veneno vai ser... Veneno não. VH mesmo. Aí tem dizendo aqui que esse negócio não funciona pra sudo ou de agron, porque eles são de terra Aliás, não funciona com esses dois na água, porque eles são de terra Mas com o caracol já funciona, porque ele é de água também Já posso botar antes de ter mais carros Poxa, quantos caracol Pois é Caralho, alguém quer comprar meu bilhões só E eu comprei uma fritessa merda Caralho Tu comprou o Big Onix? Não, peraí mano Pra mim agora eu vou colocar mais no meu Onix Fazer meu Steelix e meu Goyle E o Djaer De resto, assim eu vou fazer só mais bot com uma AK que eu compro pra Pra fazer uma resídua Pega boost, boost agora já Não, não, colocar no meu Goyle ele já tá com boost 4 Quando o Kruton vai ficar de log não né Quando tu faz a Lixar ele vai ficar com boost 4 ainda Não, ele continua com boost 4 Olha aí Nando, elemental 4, 1.3kk É Tá barato Barato né Elemental né E? Elemental tá quanto? Elemental 1.3 Ah tá, elemental É Ele tá mais 10 Ele tem regen 1 E elemental 1 Suado E tem o Niple também Mambo Negra no fim do primeiro 900 cara essa porcaria aqui Eu não acho que é aquele Eu não sei se eu vou pagar pra ganhar não Eu tô querendo comprar Eu preciso de 60 Metal Stone Ah, aí é foda Você declara pra caralho É, 64 Metal Stone Vou buscar o Steelix mais 50 É Vou levar mais longa um pouco Oh, aquele Aquele doido lá Vendeu a house dele Vei Ah O Livros Boladão Só tem É Da PTC lá Do Marketing Ele vendeu a house dele Caralho Mas você viu o valor que ele vendeu? Não Quase 20kk Caralho Mano Quero quem paga 20kk Num bagulho desse Ele tem que botar VIP Pelo menos de uns 5 anos aí Pra não perder a casa Isso aí é doido Quero pagar 20kk Dar vacilo e perder a casa Porra, fodeu Imagina O maluco fica sem internet Tá mudando de casa E Internet por mês Nossa Vai ser comprando a tela Né Maluco O maluco tem que pôr uma house Cheia de hack De armando Perem os poucos Mas não perde a house Perde os poucos Eu não quis Se eu bolaria Agora Acho que não vou fazer Parece Estou só esperando os Parts aqui Para ir Tú Já estou aqui Trocar o teste da rapai queria testar esse cara custe aqui, pô o cara custe não queria testar esse rampardo aqui com alguém eu tenho uma e o cara não entra bora capim, bora capim, bora não dizer viada não há espaço por dentro quem sabe olha o cara crosta, o cara carra crosta é muito lindo vei, até de costa é linda porra tô quase mudando de conta não tem, mentira vai virar gente ou não? não, eu já sou gente já pô, vocês tem recalca de nós tem nada acho que vai virar gente tá de hora tá de hora deixa eu tirar galvantos aqui mas é claro o campo é feito pra mim não tem nada 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 é acho que uns 300 mil 400 mil sei lá 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 vai lá vai lá o cara botou o nome do big onix dele de mamba negra ai dentro é a minha mãe muito baixa mesmo oh agora e esse fly do do delivery bagulho feio da peste parece uma cegonha não tem nada o cara o cara o cara vai rar na boca mesmo vai demorar 7 horas para mim as ultrapodca ponta o cara vai entrar ponta eu vou descer os uns 50 mil eu sou 46 tem um cabo toque aqui é né ai o cara disse que não lembrava da música do titanic eu botei ela ai antiga pra porra essa música cortou tudo ai não tem de porra nenhuma ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o cara eu quero esse addon desse venusauro vei só aconteceu o nome qual que é o nome desse addon desse venusauro que ele parece que fica todo de metal vei é meca alguma porra é meca que rira carai eu não acho no mark vei a galera vendendo ele ah pai é isso que isso tu tem meca venusauro é só pra meca? é ah tá pra mim é pro venusauro normal vei ah é só pra meca ah que bosta ali qual vai ser bora 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 a terceira sai bora ae sessy você não lembrava do funk do titanic ou ele ai? vou botar no grupo ai mano manda manda grupo ai E vamos desir Ih cara, o cara morreu Nossa, eu vou trilhar Azul fedor aí Ah, eu tô dono do grupo É porra, eu tenho até uma luta mesmo Eu vou e vai, caralho Caralho É, ou ele chama nós Ou nós chamamos ele Chama aí, chama aí Eita Vocês tem roupa de skin, né? Hummm Não, a sua A sua já tá com as coisas, só falta você fazer Caralho É, só falta com NPC já era É, só falta com NPC já era É, onde que é essa moça de NPC Lá no GESP Bora levar ele lá Sabe, eu já pude dizer, rapaz É que ela já viu no GESP Bora lá Bora lá, bora lá Bora lá O cara foi reclamando que tava demorando pra fazer a diferença A gente tava sem roupa Nossa O cara tomou um regime tradicional aí Caralho Cadê tu, Capim É o pé O negócio da mão O óculos só Tá vendo? É, o pé As varinhas e o óculos Whisky, a varinha e o óculos Aí vai embora pra não ligar A gente tava vindo daqui Vai lá, vai lá 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 Oi? Dê tem um óculos Bora Relaxa que eu te alcanço Relaxa que eu te alcanço Vai conseguir Pode, pode ser que eu tô olhando pelo palo aqui Já então Eu não tô vendo tu não Só tô vendo tu Tá me vendo? Tá me vendo? É Nossa, era nostalgia essa música, velho Na época que eu estudava ainda Acho que Oitava série Mera Fá uns onze anos que eu terminei, eu acho Vai tempo pra ganhar aí Não concluiu, Max Nem concluiu, Max Como? Não Era engraçado Sem hora de ir na frente, meu irmão É, não Não, mas não Não Você tem que terminar a Belena, mano Tem que catar os foguinhos Pra depois ir lá em Penac Catar os foguinhos em Penac Tauts, Tauts É, mãe Rapaz, só disso é que eu não lembro exatamente onde fica Cabelo comecei, rapaz É por aqui Pera aí, deixa Sabe? É Pode dizer Tem um guru lá Que vai, tem uma bolinha ali É É É por aqui Pelo lado direito Agora vamos ver se nós aches Opa que porra é essa que ta ali? Era do... Ele fica me seguindo! Eu sei que ele fica assim no cantinho da ilha vei Agora... Eu lembro de... É aqui será? Acho que é nesse filho da puta ai Deixa eu descer Opa! Opa! Não sei não! Acho que é! Falei com ele! Eu acho que foi um pouquinho mais Não, tu pegou uns de grana ali Então nem esse não, perai Vamos ver de novo O Rudolph Calma, deixa eu só dar uma lembrada aqui Deixa eu falar Deixa eu falar... Minha seta vai para um lado, vai para o outro Vai para um lado, vai para o outro Não sei até que a seta fica Não sei até que a seta fica Não, não, não Não, não Vai! Sobe! Sobe! Sobe tudo! Ia dando merda! Eu sabia que era lá em cima Não, não Vai! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! É porra aqui! Cadê? Porra aqui! Porra aqui! Porra aqui! É isso aqui! É isso aqui! É filho da puta aqui! Isso aqui é! Falei com ele! Nossa! Ele tá lindo! Falei! Falou? Ae moleque! Não! Já pegou a roupa de mergulho? Já pegou! Beleza! Mais apressada ela não! Falei! 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 É só pra saber! Porque se não tivesse pegado! Tava aqui perto! Já só era pegado! Tá ligado! Falei! 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 Peraí! Pode ficar por aqui mesmo! Vem cá! Mas não precisa ir pra Ceruleana! É só entrar no centro Pokémon aqui! Mais fácil! Cadê a desgraça? Aqui! Embaixo! Tu viu aquele piso lá? Parece de placa mãe! Aqueles pisos! É aquele piso que eu quero comprar pra house da gente! Só que não sei o nome daqueles pisos! Nem achei um engenheiro que faça pra vender! Pela desgraça! É engenheiro que faz! É uma boa coisa! Oi! É! É! Mas eu não achei nenhum engenheiro que faça! O cara que eu achei que é level 400! Ele só faz negócio de fazer moto pra vender! Isso que perde muito tempo! Então pra ele não compensar vou ficar fazendo! É! 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 Agora puxar o DR! E aí sim, eu vou voltar pro 150 de novo, eu vou falar no 20 níveis só rapidinho. Porra. Não, pode fazer um atrás da outra. Pode, até acabar as chaves. É, cada dia tu recebe uma chave. Tem quantas chaves ai já? A partir de... A partir de... Tem que ter a chave na mão pra entrar ou não? Não, não, não. Tem que estar no inventário. Caralho, sai o chave todo aí. Ah, eu tenho chave, mas isso aqui tudo pra ver o... O... Aqui então, depois isso aqui. Pega aí, ó. Entra. Quantas chaves você tem? Ah, eu tenho um monte de cada uma. Mais de 15, cara. Só de drama. Pegar só de drama. É. Eu tô com 4. Eu nem sei quantas eu tenho. Nem sei nem qual bag que elas estão. Deixa eu ver aqui. Eita, cara. Eita, cara. Tão, tão, tsss. Deixa eu botar aqui em barriga. Beleza. Desgraça. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Eita, ai. Desgraça. Puta derrota. Tem pouca. Ah, tá. Ixi, tem pouca. Duzentos e trinta e seis. Duzentos e trinta e seis. Duzentos e trinta e oito de prata e vinte e cinco de ouro. Não. Duzentos e trinta e vinte e cinco de ouro. Não. Ah. Ah, mas esse nome é bacon doce. Há um nomezinho de bicho. Ah, claro. Não, eu tô com uma cara de homem. Ah, controvérsio. Pode aí, cara. Chama ai o Capinho. loucura lá em cima tem um baúzinho também do lado do diamante clica no baú abriu a tela abriu eu não tenho a base desses pokémon de pedra aqui mas faleceu carai calma satanás Vou sair dessa desgraça, não é rápido não Beiru meu, filho Ei, cara aí Aí, feriu Aí, isso aí ele consegue Cara, essa doida é legal Oi? Eu também nem cabeça do maluco Cabeça de nós todos Cabeça de nós todos Cabeça de genital masculino Vigi Maria, vai com calma que aqui tem os pokémon filha da puta É, tem até a Bumazno fi aqui, vai com calma É, mas a Bumazno é igual também É, pra você, mas não é que é ficar vivo Eu vou durar de 1 e 1 É, muito bem Muito bem, eu vou gastando só os cds mais rápido aqui É, muito bem É verdade Olha Presta um prato que se come cru Não é, não é Não Vocês já perceberam que esse mapa parece um gato de cabeça abaixo A noite tava no rabo dele Cara, esse cara tá velho demais Mas não é não Olha lá As perninhas ali em cima Tá louco, cara Ai tu dá 4 vezes de dano nessa fone Caralho, esse drag doedinho aqui Tá matando muito Eita desgraça Ele tá com o vivo direito e entra, porra é essa Cara ai Morre não, filha da puta Cara ai Ai cara, mas não é queira Porra Mas não é queira de cabeça de cabeça, cara É É É É Caralho Caralho Vai vai vai, pode, pode Fala de 15 Fala de 15 Fala de 15 Fala de 15 Caralho Caralho Tô assistindo o que vou deixar pra trás Pra tu me matar pra tu rapidinho Hum Se esse desgraçado dormir ele vai realar a hp Não deixa ele dormir não Eee Pai O bato tá genando no lado ai Rala Eita carai E É É Ali que cê é mais de boa Virgem Maria, esse ta demor, pera ai, Deus graças a Deus, eita, eita Jesus amado, Calma ai, deixa eu ver, deixa eu procurar uma bag aqui, eu achei a desgraçada ainda agora velho, Aqui, perai, perai, o pokemon esta carregado, então, se elas podem dizer vídeo, se vai restaurar, se vai pro centro, Beleza, foi, pode, eu acho que, eu não sei, Ainda pode usar a barrier aqui dentro, era pra ter usado lá fora, Caralho, no céu do clan, essa desgraça ta dando, dando um absurdo, imagina se eu fosse do clan, Pode mudar né, economizamos cacai, oi, economizamos cacai, contando bilhões, Porra, ta doido, ta mamba né, rapaz, Nãããã, quem gosta de mamba é você, ai dentro, O alo, você tava voando, não sei sabe o que era ai dentro, Só explica, ele só fala ai dentro agora, Olha, acabo, hummm, Não ie, eu preciso fazer bastante mais, Mano, É, Quando o Nando pega a rank 5 ai vai ficar foda Ninguém vai conseguir isso Mas eu vou matar o link e eu coloquei o Rondador da Vista corrigindo Cara ai Tem que matar a vaga da inferno dele Rapaz não é bom você ir pelo meio assim não Ai ela falei Olha tudo certo Ai O skill do CD mais lento deles é agora Agora foda-se 50 segundos Caramba Até bem que tira mais dano É o totó ai demora Entra naquela coisinha ali pequena Ah Tem que me falar tudo aqui ainda Tem que ter uma cidade só Ah é Não mas então é ai mesmo que eu to falando Caramba Eu sou um mané aqui Meu Deus do céu Olha para a gente ter pegado a berry de velocidade Ai caramba A baiada ai Cê tá doido Tá bom faz essa coisa aqui com o Nando Cranc Dei mais É Ou com a desgraça do tipo de elemental Cê é doido Ou ataque sei lá Menino gelei Menino gelei Tem que voltar tudo de novo E achar o desgraçado Que tava escondido Numa dessas entradasinho ai Pera Caramba E por acaso no começo cê não se ligue Quando vai matando a galera Que vai Que vai chegando próximo final Que cê vê lá 56 Porra Cadê o outro Só falta um Matou uns 57 Iiii Fudeu Ehehehe O que tu jogou o outro Porra Ai fudeu 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 Nossa Nossa O bagui ali morreu que eu nem vi Vi velho Caralho E não Eu fiquei Eu fiquei preso Quando eu olhei O bagui tava em 0 Na hora que eu dei Revive Batei de volta O bagui soltou o skill Eu fiquei Caralho cê tá doido Eu ia morrer agora Eu até Tentei matar Hoje eu tentei matar Eu quase morri No ovo Eu não vou doar não Hahahaha Bastiodo Caralho cê é doido Batei pela merda Mãe né Passou quantas horas? Ah Batei Vai Hahahaha É foda Bastiodo É pra tomar no cu Deve ser uma merda Deve ser uma merda Cê falou que é ontem com quatro Hahahaha Deve fazer quantas Essa porra É E o pior que bateu o dungo Era o dice Que eu tenho que tropar Um 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 que tá certo Boaaaaa que eu botei esquilonge pra caralho e pegou agora dá uma esperadinha ai o que? o Jack já tá quase carregado ai dentro ó será que a cd do da tripa seca é mais rapido? tá doido é? quer morrer? satanás eu não achei outro não só não sei se não é vai lorombo mas não ai tá todo mundo tomado no cu tem que confiar no poder das caras nem sempre não é confia toda vez eu acostumado com meus pokémon que a maioria tem regen e ai eu fico achando que essa desgraça tem e não tem olha lá o outro eita cara ai nossa não é que o desgraçado do rodoi mesmo a farra aqui é o farra quente com o bico em aqui é o que separa os homens do moleque né mas eu não morreu mais moleque tem que ficar na range de ir matando o homem e até o paro tem que ficar na range de ir matando não eu gastei um bora que essa é a propô é lura 2 não que o skill ta carregado hum 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 boa ai sim Gente caralho Pô comprei esse DVD no carro que tá agora Põe a nave, olha que ele é Porra Vixe Vai comprar o DVD Vou comprar O dinheiro do bloco do Pais Vende livezanas? Os caras Cê tá doido Eu acho que esse Rampardos com o ataque ia ficar foda O ataque é o critico Aparece o melhor ataque Boots em ele Que faz não tem dano em ar E dano em contínuo Uhum Eita Desgraça Peraí O rapado está sofrendo ali Não é pouco não Não é pouco não Cê é doido Aqui Se foda Peraí E tá de... Iiii... Menino. Menino, menino. É menino, menino, menino. É menino, menino, menino. Menino, menino, menino. Isso é assano, não é? Fum! Eu vou praia que eu te doura da minha vache. Mh, né. Chegou nem na metade ainda. Não, pô. Eu tenho que limpar tudo que tem aqui. São 31, pô. É foda. Essas dele são só pra favor, vi. Hum... Principalmente essa que é a mais lenta. Ah, até eu já fiz react pra foda. Não fiz antes. É isso aí, pô. É isso aí, pô. Não, tô dizendo... Esse Pokémon aqui é lerto pra carai pra andar aqui nessa porra. Eita, carai. Assim que é, pô. Caralho, pô. Tá de boa esse aqui aí, pô. Só vinha correndo ali. Com o cu na mão. Ah, pô. Fica em conta aí mesmo, né? É... É isso aí, ó. Pô, eu tô jogando esse dia inteiro, né? Que se foda, mano. Viciou mesmo. O cara fica indignado, né? É... É... Tudo de manhã. Aí, já... O resto do dia, eu tô passando o saco da hora, pô. Esses dias todos, peguei um de mal, é isso? Se não que eu voltava, eu voltava daqui e veio tanto. É... Nem eu. É... Não sei nem quem tá falando. Não... Não entrei nem na videoaula que tinha... Teve hoje... Sete horas da noite. Normal, sim, fora. É... Fazer o que, né, tio? É... 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 Algum, né, tio? Foca... Fala! O que? o que é próximo cada vez eu vou tentar usar sim sim ai 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 tem ele agora Só falta dois Faltam dois É Vixe Um já veio aí Faleceu É Quem Um man é três Um cobre os dois Um mais dezoito hein Um bagulho de ataque só Tá tá Ataque mais bem Mas não dá pra ver um ali Oi Usa aquele celular Que ficava sentado no monto Ganha as pistas E aqui começa mesmo A gente traz empresas É Eita Puta que Que pariu Ai Aquele Aquele skill do rampart Ele dá um dano do caralho Veio Não O que ele joga terra pra tudo que é lado Porra Porra É por aí Porra Deu um dano ali Que puta que pariu Lá Qual é Certo Seira só Seira só Mente aí Eita porra Eita porra O Glee ta suave quando vem aqueles hotline Eita porra Vem dois dele bird nois tamo no cu Vem dois dele bird nois tamo no cu Vamo fazer bem que eles acharem demais Pra fazer as viagens de recitar uma Porra que pode fazer Não é Porra que pode fazer Eita porra Nas antigas quando não era tão Foda assim a dizer Nós fazia som fora direto Era mais rapido Terminava em trava Porra era muito rapido Agora aumentaram o dano dessas porra ai Vai te se fuder Olha merda Fala 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 Eita porra O bagulho é feio pra porra Que porra de habilidade essa Essa dela tem SHINee Tem Ainda é mais feio do que ela O SHINee é brasileiro Se ele tivesse todas as esquiliberadas ia ser um 10 ou 2 dele Dá vontade de todo esse arredor Ih, pera aí Já puxou? Já Ei, caralho Caralho, cê quer foder nós Quer nada Porque mais melhor eu gosto Pra não montar a habilidade É, né Quer foder, me vejo Pera aí Vai ter que tirar ele Mata o joelho logo Pera aí Vai, tira agora Ah, tá só Cando enrolar Corre, seu Caralho, corre Caralho 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 Chega pra aí Chega pra aí Chega pra briga Mano E tem Esse cachorro doido aqui Que boneco esgraçado Caralho 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 Vem pra cá e tira ele Caralho 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 Que pariu... Tem que botar um critico na sua p*** Pode usar umas 4 ou não Não pode usar nenhuma, cara Eu posso usar 6 ainda São quantos que pode usar? Depende da 10 Depende da 10 Essa aqui eu acho que é 8 ou 7 Tem que esperar você fazer O Rex não morro fácil O Rex já ta carregado Carrega Carrega Não usa mais revive não Você vai precisar do revive Eita carai Ele vai bloquear o início Com o outro Bora, bora Aí cê f*** F*** Cê mandou Cê mandou Cê mandou Cê mandou Cê mandou Corre né Corre Corre Caio Corre 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 Já tava na p*** clico axe F*** Que parada Corre 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 Já toda a gente tá com a operação, né? Caralho, é foda, né? Amanhã eu vou pra 150 de novo, aí vai tá de boa Caralho, pode comer 140, né? Tá bom É isso Caralho, velho, cara, eu sou foda Eu vou com o pai de calcinha, cara, vai embora, cara Olha que feio da mãe Calcinha É isso É isso Real Crazy Caralho Caralho Te vemos no payão? Não Cadê o pai doきます carbres? Caraca Caraca Moleco feio Moleco horroroso Do olho Bom pro portão mesmo Chegou doido Morreu, morreu Eu quero dizer Eu não sei medo não Tem medo O outro ta no red, acho que eu consigo matar ele Oxe, já era, acho que ele ia morrer Pera ai, deixa eu bater revive no filho da puta aqui Beleza, foi Calma ai, calma ai, só posso usar mais 5 revive Não sai lorando mais não Caramba Tá mais dano né, tá dando muito dano da família Uhum O Sneeze é o que mais dá dano que ele e o outro lá, o delivery É, tem um peito da sua vida O seu celular é nosso, você comprou mas ele é nosso Caramba Olha o cara já ta saindo com a fama ai Caramba Caramba O cooldown do Demora Não pode não, não pode não Caramba Caramba Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Não tem nem Caramba essa skin da cabeçada sai bonita Caramba Olha o cara Caramba Caramba E aí Fiquei com o cuno na mão agora Caramba Eu acho que essa skin dele ele relaga pra ele Aí porque tava no vermelho Usé skin Ele Foi simbora Caramba Não é, tinha uma pincelada, tinha uma pincelada, tinha uma pincelada, tinha uma pincelada pra fazer Peraí, deixa eu ver o negócio aqui Não, vou curar não, né? Não, não dormiu, eu dormi assim? Ele não foi não? O que ele tá fazendo não, mãe? É, ele disse que ia catar um mato e ia dormir, né? Ele morreu, não lembro assim 9 segundos, 9 segundos, boa Bora, bora, bora Vou morar tudo agora Isso aí, se não morrer, já sai Peraí pro Max, era pra lá, bora Bora, bora 14k DHPS Essa desgraça tem Também tá mais zero, né? Eita porra Calma aí, meu Trai o bagulho aqui pra perto, ok? Cês tão ligado Ó, teu filho da puta Vai errar a cabeçada A gente Din, din Eita Zega Não tem que subir, não tem que correr aí, mas É, agora espera 40 segundinha aí Bora, 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 bora Pera, bora Pera, bora Pera, bora O cara quer morrer mais rápido Pera, bora No final, bora Pera, bora Morrer no final Pera 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 Cinco Quatro Três Dois Um Zero Uau Eita Cara, é tanta cor na tela quando o Zenil decora, aperto. Eu acho que ele caiu, gente. Mataram aí a gente? Essa porra tá foda. Ih, só falta cinco. Aqui que é a merda, tá? É... Tem que olhar pra as garadas dela. Pera aí, calma aí, calma aí. Desgraça, deixei a Galvão entrar no baú. E aí, caralho, eu vou ter que entender aí o problema. Não ganhou o mouse, caralho. Aí, deu certo. Deu bom, ó. Mas, pera, carregado não. Caralho, por que eu não vim com a desgraça da Galvão aqui? Bora, vem pra final, vem pra final. Cuidado, cuidado. É, quer morrer na praia, velho. Nada, 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 pra morrer na praia. Nós estamos no cu. Caralho, por que? O que? Que merda, rapaz? Já perdeu o nível aí, né? Aí, né? Dê. Eita. Ah, eu vou ver. Tinha mal mais na final, rapaz, por que é mal mais na final. Só tem mais dois, agora espera o caudal, caudal Só tem cinco, e da comida ai, o dele tá, e cadê no bagulho de comida aqui, só me roubaram as comidas, eita cara, cadê a comida, eita porra, cadê a comida, me roubaram, cadê, a desgraça Calma ai, calma ai, eu fechei a bike, não era para fechar, ai caralho, ia dar a mesma bala não com ela não, desgraça Graça Posso? Não, pera ai, ta faltando alguma, ai que hora é, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Caralho, cachorro fanto, fanto sim, fanto sim, fanto, há uma burbeção gigantesa, parece essa mesmo, a mesma esquema Ah que se foda, vai, eu não to achando a comida mesmo, tomando o cu Amai que porra Rapaz Eu já ia dizer que tinha ficado um pra trás Ah, tá ruim de matar o Edgar aí, né Ah, desce, desce, desce Eu só tenho cinco Eu tenho sete aí Ah, então vai Cadê esse aí É Eita Caralho, tá com um presentão na cabeça Cadê Tá bem ali Caralho 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 Nossa Você tá sentindo a sua Eu tô sentindo a minha Caralho Caralho Você tá Que filho da puta E ele sozinho mata? O rapaz não sei pai, cadê o bicho? Voltou lá pro canto Não, não, não Eu achei que voltou Ele sumiu da minha tela Porra, filha da puta Tá lá dentro Não, não, não vai não Já tá lá dentro Não, não, não vai não Já tá lá dentro Já tá lá dentro Caralho Caralho Já morreu já Foi pra merda já Tá bom? Ae Ufff Tava com o cu na mão já Ufff 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 Qual que é ele que eu jogo? Ele é o que? É o Jango, ele joga Jango Janguru? Ele é o Jango É do outro jogo Ah, mas tem Sora aqui Tá suado Querem outro? Querem outro? Não Essa me fudeu de um jeito Que você não tem ideia Ah Jesus Você recebeu 35 Safira Dimensional Q É melhor Caralho Tô me recuperando ainda Filha da puta muito forte Não 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 Eu já tava já na descida Já dentro do túnel Já é o filho da puta atrás de mim ainda Eu subi um pouco na hora que eu vi o pé dele E já vinha aquele ovo explodindo na minha cara Digo não Cê tá doido É bom Não é bom Pfff Olha o cara com Shine e Golgote Puta que velho Esses caras são viciados demais É É É É É É Que eu dou Eu acabei de falar Acabei de falar Só não tá no nervo dos caras ainda Vai fora Abre esse aqui Meu irmão Te voeio da caralho Vou botar marro mesmo Cê duide Nunca mais vou nessa desgraça É legal, cara, fica com cor na mão. Não, já morri ontem quatro vezes, três vezes, sei lá quantas vezes foi. Tá doido? Ele entra. É. Morre de novo. Cê acha que faz quanto tempo que eu tô 250 morrendo? Eu cheguei a 657. Caralho, tu não pode nem mais na hora de ir limpar, né? Não, eu não posso nem usar a metade dos meus pokémon. E esse... Ai Glast aí, que doido boto aí. Caralho. Caralho. E alguém, patrocinando o boto que não habitava aí, como foda, mano. Ai, ai Glast. Caralho, cara. Eu tenho nem plano, hein? Porra. Que foda, velho. Ai, gslash. Foda demais. Qual foi? Eu vou ter que pedir mais 30 pontos, muito esquecendo. Tá feito, eu tô... Cadê meus dedeis? Cadê meus dedeis? Pode, velho. Pra ganhar. Cê já mandou puxar? Cê já mandou puxar? Cê já. Então foi pro baú. Que baú lá da loja do marco lá ou? Não, o baú normal. Aquele lá só vai quando cê compra alguma coisa no marco. Que baú normal, cara? Quando cê pediu. Do... Do CP, porra. O baú que cê guarda dos Pokémon. Ah, tá. Caralho, velho. Você dói, velho. É, eu vou vazar, mano. Tá barato, tá R$159, velho. Tchau. Tchau. Tchau.